O que nos reúne aqui hoje é a apresentação das propostas do Bloco de Esquerda para a política europeia. De que forma podemos nós contribuir na construção de uma visão europeísta que coloque as pessoas no centro da questão e não só o interesse e não o interesse económico, melhor dizendo. De que forma podemos nós ajudar na construção de um projeto europeu que se afaste daquela que tem sido a política posta em prática pelos atuais decisores? A construção de uma política de braços abertos e de humanismo que procura honrar valores altruístas com uma perspectiva progressista ao invés da política de muros que nos separam e nos desensibilizam que tratam as pessoas, porque é disso que estamos a falar, de pessoas, mulheres, crianças, homens, velhos, novos, como números. Pessoas essas que são utilizadas como arma de arremesso, político pela extrema direita que se alimenta deste fenómeno e preconiza uma visão individualista da sociedade. Uma extrema direita que tem vindo a ganhar expressão por toda a Europa e não só, muito devido à completa desumanização e falta de resposta que a crise migratória tem vindo a sofrer. Uma extrema direita que se alastra a pouco e pouco, ganhando espaço nas mais altas instâncias europeias. Uma direita racista e xenófoba que chegou aqui a Portugal, tendo tido a sua expressão máxima nas últimas legislativas. Mas essa, infelizmente, não é a visão da maioria e a resposta fez-se ouvir a alto e bom som na passada quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. É, portanto, uma Europa que honre estes valores, que nos move, uma Europa que igualmente se debruce sobre soluções para a paz entre os povos e a sua autodeterminação, ao contrário da atual política belicista e de perpetuação da guerra, que serve os interesses económicos de alguns, não tínhamos dúvidas, e que está diametralmente oposta aos valores que de facto interessam o povo e as pessoas. necessitamos, portanto, de uma política de esquerda que dê resposta à atual crise da habitação e que procure igualmente resposta à crise ambiental, que seja efetivamente para as pessoas e não contra as pessoas, uma política que leve a cabo uma transição energética para as pessoas e não contra as pessoas, o que nos traz novamente aqui para Matozinhos e nos remete para a forma pouco exemplar de como foi conduzido o processo da refinaria Galp. Um exemplo de como não podemos ter uma transição energética contra as pessoas, que abandona as pessoas, que não procure responder a estes desafios tendo as pessoas e os direitos humanos como o pivô central, neste que é talvez um dos momentos mais desafiantes da humanidade. que é a verdade. Diz-se. Do agora lugar há Rafael Tormenta, por favor. A salva de palmas. Eu, como sou de educação, venho falar sobre educação, pelo menos hoje. Uma vista de olhos assim rápida pelo programa do governo diz-nos que há um compromisso deste governo dizendo que um país com futuro é para jovens e crianças e é um país com serviços públicos de excelência. Fico, de facto, bastante apreensivo porque a escola pública que é de todos nós, todos nós contribuímos para a existência de uma escola pública que tem que ser de qualidade. Ora, com este governo nós vamos certamente ter um grande apoio às escolas privadas e não tanto à escola pública. Uma escola pública que precisa muito de ver os seus edifícios requalificados. Que precisa muito, em termos de ambiente, de continuar a retirar o amianto. O amianto foi retirado das placas de fibra ao cimento, mas há muitas canalizações nas escolas que continuam cheias de ambiente. Um governo que diz no seu programa que quer promover a natalidade para aumentar a demografia. uma escola pública. Precisamos ter uma rede de creches bem preenchida. De creches que dependam, de facto, do Ministério da Educação, sobretudo em termos pedagógicos, de creches com educadoras logo a partir dos zero anos. Porque qualquer pai ou qualquer mãe sabe trabalhar com um bebê, mas trabalhar com dez é preciso ter formação, é preciso ser, de facto, uma educadora junto das auxiliares. Claro que temos uma rede nacional com muita falta de vagas e há muita gente que não consegue colocar as crianças nos infantários. também falar de igualdade de oportunidades e dizer que a escola básica tem muitas necessidades a esse nível. Não chegam todos à escola da mesma maneira. É preciso tratar-se de equidade, condições diferentes para diferentes necessidades. É preciso haver diversos apoios. É preciso haver apoios, nomeadamente, para os imigrantes nas escolas, que são cada vez mais, e ainda bem, para os imigrantes não só o apoio na língua não materna, mas também apoio a outros níveis. Lembrar que só temos boas escolas e bom ensino público com uma carreira de professores condigna. Neste momento toda a gente sabe que as escolas têm professores muito envelhecidos, que não se aposentam porque muitas vezes com uma carreira que lhes foi cortada não têm ainda condições para isso. uma profissão que assim se vai tornando pouco atrativa, uma profissão para onde ninguém quer ir porque é mal paga, porque tem condições terríveis. Neste momento a formação inicial de professores quase não existe ou é muito reduzida. Portanto, é um problema que nós temos. O governo diz que vai dar créditos horários, diz que vai descentralizar, diz que não sei quê, mas o facto é que é preciso rever os salários dos professores, rever o impedimento nas progressões. Finalmente a questão do digital. Os recursos digitais estão gastos nas escolas, foram importantíssimos na pandemia, não esquecer que tivemos anos de pandemia e que nas escolas foram os professores, espero que este discurso não esteja a ser muito sindical, mas foram os professores quem garantiu as lacunas que a pandemia trouxe. Finalmente, ou quase finalmente, a questão dos programas que têm que ser revistos do primeiro ciclo, que desde no Nucrato temos ali uma separação de conteúdos quando tal não é necessário, português para um lado, matemática para outro, é preciso integrar os saberes. E por outro lado continuamos a ter um problema muito complicado em relação à maior parte dos países da Europa, que é o pouco apoio ao trabalho dos alunos com expressões artísticas. A música quase não existe. Não há grupo de professores de teatro, de dança também pouco há. E estou a falar só do ensino regular, onde todos têm que ter acesso às expressões artísticas e formação para isso. não estou a falar das escolas de ensino artístico especializado como os conservatórios, que também são muito poucos para as necessidades daqueles que querem mesmo ser artistas. Portanto, falo ainda da gestão, para acabar, da gestão que temos diretores que neste momento nas escolas, em algumas escolas são bem próximos de pequenos ditadores, é necessário voltar à gestão democrática, não por ser isto ou por ser aquilo, mas porque a gestão democrática implica, corresponsabiliza os professores e os outros trabalhadores das escolas. Finalmente, agora mesmo para acabar, o ensino superior, só esta dificuldade que os investigadores tenham, são mal pagos, esses é que são mesmo precários, precários e também as dificuldades de alojamento, que já todos sabemos. E acabo por aqui, acho que está. Boa tarde a todas e a todos. Há pouco brincavamos dizendo que o pessoal ia fugindo para a esquerda, e não era só por motivos políticos, era porque o sol ia fugindo também, mas agora não há a escapadela à sombra e por isso não seremos muito longos, mas dizer-vos em primeiro lugar que é um gosto estarmos a fazer esta iniciativa aqui em Matosinhos, num espaço público, porque a política para o Bloco sempre se fez de portas abertas, com esta proximidade com as pessoas, porque é para as pessoas que também fazemos essa atividade política, é para elas e com elas que queremos construir um mundo diferente. Fazer isto no centro de Matosinhos tem aqui um simbolismo particular. Em primeiro lugar, poder-se dizer, mas junto numa feira de velharias, quando atualmente Matosinhos não é conhecido por coisas velhas, mas por coisas de luxo, tem alguma coisa que se lhe diga? E tem, e tem. Nós acreditamos que é possível ter uma forma de desenvolvimento de uma sociedade que seja quer mais harmoniosa, quer mais garantista dos direitos das pessoas. E fazer no centro de Matosinhos, naquele que é um dos conselhos, a par de Gaia, mais caros para a habitação é em si simbolismo da nossa forma de estar e dos direitos que queremos valorizar. Esta semana saiu essa estatística. Para arrendar uma casa em Matosinhos é mais caro do que no Porto. O mesmo acontece em Gaia. São os dois conselhos mais caros da área metropolitana. E nós perguntamos porquê. Matosinhos até é um conselho que historicamente tem muita habitação social, habitação cooperativa. Então como é que é possível, com este histórico, com esta história, que a habitação se tenha transformado tanto e esteja tão cara? E a resposta aí é fruto das políticas públicas da Câmara Municipal e dos governos sucessivos. É a habitação de luxo, eu vou repetir, a habitação de luxo que fez com que o preço da habitação em Matosinhos mais aumentasse. E não satisfeita por isso, a Câmara Municipal anunciou ainda esta semana a autorização de um novo empreendimento turístico, empreendimento imobiliário, perdão, de luxo na zona de Pura Fita, que vai ocupar uma zona de 27 hectares. Sabem quanto é que são 27 hectares? São 27 campos de futebol. A zona de Pura Fita vai criar aquilo que eles dizem ser uma vila dentro da cidade. Entenda-se, mais um condomínio privado, de luxo, mais uma forma de pressionar para cima o preço da habitação com o apoio da Câmara Municipal. Talvez por vergonha, imagino que tenha sido por vergonha, talvez por vergonha de ser um executivo socialista, fez uma reunião de emergência no dia 24 à Câmara Municipal. E perante estes 27 hectares, 27 campos de futebol de investimento de luxo em Pura Fita, o que a Câmara tem a apresentar é, nós agora vamos fazer um novo investimento nas cooperativas e vamos dar apoio para 100 fogos, 100 habitações. Vejam bem esta disparidade. Uma Câmara que diz que sim, a puxar ainda para cima o preço da habitação com 27 hectares de luxo em Pura Fita. E depois, para preços acessíveis, para a habitação, para quem pode, quem trabalha neste Conselho poder pagar, é uma habitação de 100 fogos de cariz cooperativo. Isto diz bem das desigualdades que estão a acontecer em Matosinhos. Diz bem da política que nós queremos combater e das alternativas que queremos construir. O Bruno já aflorou outro dos exemplos de como nós temos em Matosinhos esta desigualdade. O exemplo da refinaria da Galp. A Galp é das grandes empresas milionárias do nosso país. Centenas de milhões de euros de lucros. Tem batido recordes mesmo quando a economia tem as suas dificuldades. No período da pandemia, a Galp apresentou lucros. No período da recuperação da pandemia, a Galp apresentou lucros. E agora, que continua a haver a guerra que nos está a atropelar as economias todas, a Galp continua a apresentar lucros. E em todos estes lucros, há decisões contra os trabalhadores. Veja-se o exemplo da Petrogal, o exemplo da refinaria aqui em Matosinhos. 200 trabalhadores diretos, mais de 1 milhar, quase 2 milhares indiretos, foram mandados para o desemprego. Porquê? Porque a Galp decidiu em nome do seu lucro, em nome do seu lucro, encerrar a refinaria de Matosinhos. Nós podíamos dizer, bem, mas foi em nome do ambiente, foi uma decisão que protegia o ambiente. Foi em nome de uma transição energética. Não. Nada disso. A Galp continuou a refinar, quer em Sines, quer aqui na Galiza, mais do que refinava antes. Decidiu encerrar a refinaria em nome do lucro. Disseram no mesmo taxativamente. E a Presidente da Câmara Municipal, até o anterior Primeiro-Ministro, até o PSD, diziam que a Galp tomou uma decisão que era injusta e indevida. Mas estes trabalhadores, para mostrar o exemplo destas desigualdades, estes trabalhadores foram deixados para trás. Em primeiro lugar pela Galp, que os despediu, mandando-os para o desemprego. Em segundo lugar, pelas entidades públicas. Mais de dois anos que eles estiveram à espera, quando Bruxelas dizia que havia dinheiro para essa transição necessária, e por isso para os apoiar nessa transição, quando a Câmara Municipal dizia que havia dinheiro, quando a CCDR dizia que havia dinheiro, quando o Governo dizia que havia dinheiro. Havia dinheiro, mas esse dinheiro não chegou e não chegava aos trabalhadores. E este exemplo mostra bem como nestas desigualdades se tem que construir as alternativas de solidariedade. E é por isso, para nós, como dizia o Bruno, um orgulho, ter esta iniciativa, a primeira no Norte do Distrito, para lançar a campanha das Europeias. Sabemos que é tão necessário fazer diferente, em Portugal e na Europa. Sabemos que é necessário fazer diferente na Europa porque nós olhamos para as notícias, vemos, ouvimos e lemos, e não podemos ignorar uma Europa que se fecha sob si própria, contra os povos, contra os migrantes, que começa a tomar como suas as políticas da extrema-direita e que, ao fazê-lo, se vira contra os pilares daquilo que dizia defender, direitos humanos, progressos e evolução. E é por isso que este caminho para as Europeias, sendo aqui também materializado em Matosinhos, ele tem de ser construído com esta força. Com a força de quem sabe que se há 50 anos Portugal foi um baluarte para a Europa, a última das revoluções europeias e toda a esquerda olhava para nós como exemplo, 50 anos depois, também daqui podemos construir a Europa e fazê-lo também com a força que a Catarina Martins tem. Obrigado por teres vindo, Catarina. Cá estamos para o teu vídeo. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. É muito bom estar aqui. Como sabem, a lista para as Europeias é entregue amanhã, a campanha irá começar e o Pedro Filipe desafiou-me para este encontro ainda antes da campanha e eu agradeço-lhe muito. Trabalhamos muito bem os dois juntos e ainda por cima estamos a jogar em casa. E é muito bom aqui estar em Matosinhos. As pessoas têm-me perguntado, quer dizer, ninguém discute muito as Europeias, já terão percebido, ninguém pensa muito nisso. Teoricamente as Europeias são umas eleições lá longe, só acontecem de vez em quando. Há até quem já me tenha perguntado, mas porque é que tu te metes nisso? Ninguém quer saber muito bem do que é que se passa das Europeias. Eu queria dar quatro exemplos muito simples de decisões que nós vamos estar a tomar agora e que as pessoas já sentem nas suas vidas. E começo pelo exemplo do que o Pedro falou, a habitação. A habitação, os preços das casas estão a disparar em toda a Europa, em Portugal como nunca, por culpa das opções das autarquias, por culpa das opções do governo, sim, mas não esqueçamos que no Banco Central Europeu senta-se quem achou normal aumentar os juros das casas para controlar a inflação, mesmo sabendo que isso não ia controlar a inflação nenhuma. Mesmo sabendo que a inflação não era provocada porque as pessoas andavam com muitos salários, era provocada sim porque os preços estavam altos. Mas vai do Banco Central Europeu nesta coisa de que salvar a banca sempre é bom, salvar os povos ninguém quer saber e aumentou as taxas de juros. E eu pergunto-me em Portugal quantas famílias é que não ficaram com a corda à garganta quando a prestação da casa duplicou? Porque é disso que estamos a falar. E quando eu vejo Mário Centeno do Banco de Portugal ou Cristine Lagarde do Banco Central Europeu a dizerem, bem, nós vamos discutir se as taxas de juros podem ou não subir, pergunto-me se com os salários que se pagam em Portugal algum deles era capaz de pagar a prestação que duplicou com as decisões que tomaram quando aumentaram as taxas de juros. E este desprezo, este desprezo pela vida concreta das pessoas, este desprezo pelo salário de quem decide o que quer sem nunca ser escrutinado tem de parar. E essa é a primeira razão para as eleições europeias serem importantes. Porque o Banco Central Europeu não pode assaltar os salários de quem trabalha em Portugal e colocá-los a pagar prestações da casa que são incomportáveis. Há uma segunda razão que o Rafael Turmenta já falou e que tem a ver com os serviços públicos. Nós vamos estar a decidir agora em que é que se investe na Europa. E vamos estar a decidir se a Europa precisa de ter serviços públicos de qualidade ou não. E há quem ache que na Europa o Estado Social está feito. Que serviços públicos já há em muito e que agora nós teremos o que as empresas privadas quiserem criar de serviços para a população. E eu pergunto-vos, um país como Portugal, que tem uma população envelhecida, que tem gente que começou a trabalhar tão jovem, em condições tão difíceis, que tem pensões tão baixas, vai ser uma empresa que os vai ajudar na velhice? Ou nós temos sim que ter um Serviço Nacional de Cuidados, temos sim que ter um Serviço Nacional de Saúde que seja forte e que responda por toda a gente? Vamos ou não ter que lutar agora, pelo respeito que nos merecem todas e todos até ao final da sua vida. E dizer que sim, precisamos de mais serviços públicos e com mais qualidade, porque este país ainda não tem os serviços públicos de que precisa. Porque há tanta gente que precisa de cuidados e não tem acesso aos cuidados. E se isso é verdade na creche, é também verdade na velhice. E neste momento nós lutamos pela dignidade da vida de todas as pessoas ao longo de toda a vida. Dou-vos um terceiro exemplo. De que o Pedro já falou, o Bruno também, falarei muito brevemente. Vamos estar a discutir as questões do clima. E para nós são muito sérias. O aquecimento global é real, todos os cientistas nos dizem que as alterações estão a ser mais fortes do que se estava à espera e portanto é preciso controlar e baixar as emissões quanto antes e adaptar o território quanto antes. Mas a pergunta é, será que a política climática vai ser mesmo para proteger as pessoas ou vai ser uma desculpa para mais grandes negócios? Aqui em Matosinhos sabem como as questões do clima foram usadas para encerrar a refinaria e deixar mal os trabalhadores e nem por isso a Galp reduziu as emissões em Portugal. E portanto nós precisamos na Europa de ter a certeza de que estará lá quem defenda que sim, que é preciso uma política dura, clara, forte para proteger o planeta, mas que essa política não pode ser uma desculpa para mais uma vez enriquecer uns poucos. Tem de ser sim a transição justa, a que cria empregos para o clima, a que protege o território, a que salva os povos. A União Europeia já salvou bancos e grandes empresas vezes demais. Este tem mesmo de ser o tempo de salvar os povos. E dou-vos... E queria deixar-vos um último exemplo. Em Portugal têm-se debatido muitos impostos. E bem, as pessoas sentem com razão que pagam impostos a mais. As pessoas sentem que o seu salário é curto. O IVA tem das taxas mais altas da Europa. É tudo difícil. É tudo difícil e têm razão. Mas já repararam como o Governo fez de conta que ia descer o IRS e afinal não desce. E é quem ganha mais que vai ganhar mais. Como sempre, sobre isso a direita é sempre clarinha. Promete uma coisa, faz outra. Nem um mês no Governo já percebemos todos que afinal impostos para quem trabalha não é daí que vem nada, mas sim para os lucros das grandes empresas. Mas temos essa discussão em Portugal, temos essa discussão na Europa. 80% dos offshores ficam em território da União Europeia. A maior parte dos milionários do mundo, muitos que têm o seu dinheiro roubando povos um pouco por todo o planeta, vêm esconder as suas fortunas na Europa. E das duas uma. Ou nós queremos acertar as contas e pôr os milionários a pagar, ou nós vamos continuar a achar normal que as fortunas fiquem cada vez mais gordas e que quem trabalhe pague cada vez mais. E nós estamos aqui para acertar as contas. E acertar as contas quer dizer que a Europa não pode continuar a ser o paraíso dos milionários que usam o Estado Social e não pagam a sua parte. A Europa tem de ser um sítio em que quem trabalha é respeitado e que quem ganha muito não vem cá esconder dinheiro, mas sim pagar a parte justa para o que é de todos. Acertar as contas. Acertar as contas por justiça na economia é isso que nós temos de fazer. Para o fazer queria dizer-vos que amanhã apresentaremos a lista, como digo, hoje é um primeiro encontro informal. eu pessoalmente estou muito orgulhosa das pessoas que aceitaram estar nesta lista do Bloco de Esquerda. Temos como o Rafael Turmenta que é independente na educação com uma bagagem, uma história, uma luta e um conhecimento extraordinário. Mas é assim também na área da saúde, na área do clima, na área dos direitos humanos, na área da economia. Tanta gente que se juntou. E esse foi o nosso critério. Termos uma lista de gente que conhece cada um destes assuntos. De gente que os estudou, de gente que luta, de gente que sabe para onde ir e sabe que temos que nos construir como uma comunidade melhor. Bem, sei que é quem ache que candidatos bons são aqueles que têm polémicas. Nós achamos que candidatos e candidatas boas são aquelas que têm lutas e que sabem porque lutam e conhecem os seus dossiers. É para isso que aqui estamos. Sei que está fresquinho, não vou demorar muito. Dizer só o seguinte. Nós estamos aqui hoje de uma forma informal, mas é assim que vai ser a nossa campanha. Vai ser na rua, a falar com as pessoas, a dar a cara por aquilo em que acreditamos e a ouvir quem quer falar connosco. Somos assim. Nunca ficaremos fechados sobre nós próprios. Nunca achamos que sabemos tudo. Sabemos que aprendemos com cada pessoa que nos traz a história da sua vida, da sua luta, do que quer transformar. As comemorações extraordinárias dos 50 anos do 25 de Abril, em que participámos todos com tanta força e até agora com menos voz, depois de tanto gritar na rua e ainda bem. São sobretudo, não a celebração do que já está, para dizer que já está feito e que foi bonito, que sim, que foi bonito, que tanto que se fez e nós temos uma enorme gratidão por tudo o que se fez antes de nós. Mas estamos cá a comemorar sobretudo essa força transformadora que o nosso país tem. É que a democracia não se fez nem porque uma ditadura decidiu oferecê-la, nem porque o mercado a fez, nem com individualismo. Fez-se com força popular, com ideia de comunidade e com a capacidade de não aceitar nãos para construir uma vida melhor. e é isso que estamos aqui a fazer, a construir um futuro melhor. Muito obrigada por estarem aqui.